E hoje é dia de paralisação da categoria da enfermagem. Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Pois é, gente, hoje é um dia muito importante para a categoria da enfermagem. É a data que foi decidida para paralisações e greves da enfermagem, solicitando, buscando pelo piso salarial nacional da enfermagem, mas, acima de tudo, buscando por mais respeito, por mais consideração. Bom, alguns estados já há informação de que terá greve mesmo, como é o caso do Rio de Janeiro. Na verdade, agora eu não sei se é o estado ou se é a cidade, mas deve ser a cidade, tá? E também há informações já sobre paralisações de 12 e 24 horas. Bom, é importante que você participe de alguma forma da manifestação. Então, se você não puder ir lá presencialmente, você pode fazer a sua manifestação nas redes sociais, marcando, por exemplo, o ministro Rui Costa, arroba Rui Costa Oficial. Agora, se você for, você poderia fazer o seguinte, tira uma foto ou faz um videozinho e me manda para eu criar um vídeo aqui hoje, no final da tarde, início da noite, e mostrar essas informações aqui. Para onde que vocês vão mandar esse vídeo e essas fotos? Para esse número de celular aqui, pelo WhatsApp. O número de celular é 19 983768161. Manda, que daí no final do dia eu faço um vídeo aqui com todas as informações que eu recebi. Então, manda aí que vai ser um prazer fazer esse vídeo aí para mostrar a força da enfermagem. Só coloca também a cidade e o estado e o nome. Coloca o teu nome, a cidade e o estado. E se você quiser, mas, ó, isso aqui foi uma manifestação em frente a tal lugar, em tal cidade. Manda aí que a gente faz o vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E eu vou aguardando, tô acompanhando aqui durante o dia as informações dessa paralisação. Vou acompanhar, mas acredito que hoje não saia a informação relevante a respeito da medida provisória. Vai ficar só para a semana que vem, depois do dia 15, por causa daquela questão lá da CPMI que o governo está tentando inibir. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, então. Por favor, se inscreva no canal. Um grande abraço. E boa paralisação, boa greve aí para vocês. Até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto